Guilherme Arana de saída do Atlético, vou falar a verdade para vocês e vou falar também sobre o prejuízo do Atlético de quase 80 milhões de reais, um valor absurdo. Quer saber essas duas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes pessoal, como de prática, já vou pedir para você, para já chegar deixando um like nesse vídeo, que é muito importante, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito e acionar o sininho das notificações. Bora para as duas notícias de hoje que são bem esclarecedoras. Vamos ver. É pessoal, primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o prejuízo do Atlético de quase 80 milhões de reais. Jorge Nicola ontem em seu canal, aqui mesmo no YouTube, trouxe uma informação e eu achei pertinente trazer para vocês e a gente esclarecer tudo isso. O Atlético hoje tem uma dívida de 1.3 bilhão de reais. O Atlético paga só com juros e tributos um valor absurdo. E Jorge Nicola trouxe todos os detalhes para a gente. Vamos ver. Volve o Atlético Mineiro, dono da maior dívida entre todos os clubes do país, 1,3 bilhão de reais, de acordo com o levantamento do próprio clube, no balanço divulgado recentemente. Esse balanço diz respeito a 2021, mas é o último número que a gente tem acesso de todos os clubes do país. Não vou me ater à dívida de 1,3 bilhão, mas as consequências desse número estratosférico. O Atlético Mineiro gastou somente com juros da sua dívida ao longo da temporada passada, 77 milhões de reais. Foram 58 milhões em juros sobre o financiamento e mais 19 milhões em juros pelos tributos. Você pega os 77 milhões e divide por 12 para saber quanto o Atlético desembolsa somente com juros da sua dívida e chega a um incrível número de 6,4 milhões de reais que são jogados pelo ralo todo mês. Com esses 6 milhões e 400 mil que sobrariam, o Atlético poderia, por exemplo, pagar com folga os salários de Cavani, Soares ou de Marinho. Então, pessoal, o que Jorge Nicola disse vai com a dívida do Atlético. O Atlético com 1,3 bilhão de reais de dívida pagando 77 milhões de reais com juros e tributos. É um valor muito absurdo, como ele mesmo disse aí, por mês dá mais de 6 milhões de reais. Dava para pagar no mínimo aí, vou chutar aqui, 4 jogadores do nível do Hulk. No mínimo 4 jogadores do nível do Hulk dava para pagar um salário mensal só com esse valor que o Atlético paga de juros e tributos por causa de dívida. Então, muito importante o Atlético ter feito todo aquele movimento para ter a venda da outra metade do shopping do galo. É muito importante a gente saber isso, que é para poder eliminar grande parte dessa dívida. O Atlético vendendo o shopping e pagando essa dívida, grande parte dessa dívida vai aliviar em seus gastos mensais. Já pensou o valor de mais 6 milhões de reais por mês que o Atlético terá de alívio? É muito dinheiro. Então, por isso, temos que pensar muito bem nessa situação. O Atlético fez muito certo de fazer todo esse movimento para a venda do shopping e ele tem que ser vendido. Assim que for vendido, o Atlético vai usar esse dinheiro para eliminar essas dívidas, quitar essas dívidas e diminuir um valor absurdo. Milhões e milhões todos os meses jogados fora por gestões anteriores de anos e anos que foram ficando. E o Atlético perdeu, perdeu no ano passado 77 milhões. Coloca esse valor multiplicado por 10. É muita raça de dinheiro. Está quase nosso estádio. Na grande parte do nosso estádio. É um valor absurdo que o Atlético está certíssimo de vender o shopping para quitar esse valor. Então, pessoal, essa era a primeira notícia do nosso vídeo de hoje. Partiu falar agora sobre Guilherme Arana. Pode estar de saída? Descobrir a verdade sobre isso. Vamos ver. É, pessoal. Segunda e última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre Guilherme Arana. Isso mesmo. O jogador do galo e da seleção brasileira que está com chances de ir para a próxima Copa do Mundo desse ano no Catar, postou em seu stories uma foto com uma pequena frase. Tchau. Obrigado. Então, isso aí, muita gente mandou isso nos grupos de WhatsApp. Eu vi isso no Facebook. Então, isso deu uma movimentada nas redes sociais ontem. Porém, pessoal, corri atrás, tem algumas pessoas ligadas ao clube. E não tem nada nesse momento de despedida do Guilherme Arana. Ele agora, nesse momento, não postou essa mensagem se despedindo do clube ou dos torcedores, dos amigos. Foi uma postagem normal. Não tem nada de despedida de Guilherme Arana do Atlético por causa desse stories dele. Está na tela aí para vocês, colocando uma frase. Tchau. Obrigado. Foi uma postagem normal. Não tem nada de despedida de Guilherme Arana. Ele tem propostas. O Atlético recebeu, sim, propostas pelo jogador. Mas não tem nada agora, hoje, de concreto da saída de Guilherme Arana nesse momento. Pode ser que aconteça amanhã. O Atlético anuncia sua saída, porque chegou alguma proposta interessante e recusável por Guilherme Arana. E o jogador vai ser vendido. Mas, por causa dessa postagem, desse stories dele, ontem no Instagram, não tem nada, pessoal. Podem ficar tranquilos. Ele vai jogar contra as próximas partidas do Atlético. Podem ficar tranquilos. Entre Atlético e Guilherme Arana, sua saída não tem nada. E, pessoal, tem um extra aí para vocês. Hoje tem jogo do Galo. Às 19 horas tem o jogão do Galo. E nós vamos fazer a nossa transmissão. Vamos começar meia hora antes a nossa transmissão ao vivo de Cuiabá e Atlético. Então, se você quiser acompanhar essa partida, é só ficar ligado aqui no canal Webcam. Para isso, tem que se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para receber notificações todas as vezes que tiverem lives, notícias, vídeos novos. Tudo sobre o Galo diariamente aqui no canal Webcam. Então, para isso, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo. Tchau. 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 Tchau.